Bem-vindo ao Memória Música Este teste de memória e reconhecimento de cognitivo é preparado para estimular vários segmentos do cérebro Deixando-nos a ver o quão rapidamente e efetivamente o seu remédio é preparado Uma sequência de cores será mostrada Você deve recrear a sequência exacta usando os botões ao redor de você BUNZO vai lentamente baixar para você Quando você completar um padrão de cores corretamente, BUNZO vai crescer novamente Quando você inputar um padrão de corretamente, BUNZO vai baixar para você mais rápido Se o BUNZO te acertar, o seu teste está terminando O teste vai ser mais difícil enquanto continua Com padrões mais longas e mais rápidas Isso é tudo, boa sorte Esse coelho vai querer esmagar minha cabeça A gente não sabe o que tiver feito com o seu remédio A gente só se imagina quanto a bomba está se superando A gente destina a sua comércene A gente parece que a gente está comente A gente está comente A gente não sabe A gente pode tocar A gente não sabe Como a gente está comente A gente não sabe Não, mas Ode Quando você entrou A gente está comente Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. E aí... E aí... Acerta a... E aí... E aí... O que ela está... É... Está baixinho... Ah, obrigado... E aí... 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 É, vou facilitar a minha vida, porque, meu Deus do céu. Ah, isso aqui é um bug do jogo, ou um erro, tá vendo? Não, a outra nem tá ali mais, olha lá. Ah, não tá assim, ó, na mão dela. Esse capítulo 2 já parece... Ah, é, ficou bom, mas... Mas até que hora esse negócio aqui, até amanhã? Esse tá um barulho de T-Rex, mano. É, ali ó, sai fora. O único que eu escuto o barulho, tá ligado? Do túnel, ó, de onde ele está vindo. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Olha, ele escou o Flávio ali. Tem um que vai sair dali, ó. Olha, esse amarelo não fez barulho. Mano, o amarelo não faz barulho. Tô escutando um monte de picudo aqui, mas não tô vendo mais nenhum. Aqui tem mais um. Ó o vermelho. Não, 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 não. Agora deu ruim. Sai, sai. Ah, eu vi, mano. Não, e olha que eu mirei no amarelo de cima. Não viu o de baixo. Mano, eu mirei no amarelo de cima, não o de baixo ainda. É quanto tempo disso? Meu Deus. Não, até é claro, desse jeito tá ruim pra acertar essa bodega. É muito, mano. Eu tenho que pegar as mães e jogar com os dois, mano. Eu jogo só com o braço. Vou fazer assim, ó. Tem que fazer tudo da hora assim, ó. Porque um braço tem delay do outro. Será que vai preencher o bagulho inteirinho e todos vão dar pra pular assim de mim? Porque, meu Deus do céu, tanto tapa que eu dei aqui. Ainda mais que eu tenho que ser mágico, porque tem uns que eu não enxergo. Olha ali, ó. Ó, o amarelo não faz barulho, ó. Acho que eu tinha um ali. Acho que cadê? É, quando começa a parar de aparecer assim, é quase nenhum. Ó o vermelho onde tá ali, ó. Atrás da televisão. É, porque agora eu não tô dando tempo pra eles fazer barulho. Ó, aqui, ó. Ladrão. Ó, onde o vermelho tá? Sai fora, amarelo. Sai fora, vermelho. Sai fora você também. Sai fora você também. Ah, não deu tempo. Não. Ufa. Meu Deus. Caramba. Tá vendo como tem que usar as duas mãos? Não tem a mãe que tem que usar as duas mãos. Meu Deus. Eu só usava a mão da direita só. É costume o jogo de tiro. E você usar a mão da direita só pra mirar, tá ligado? O que aconteceu? Meu Deus do céu. O que que ela tá olhando? Não, mas pera aí. Eu não sei nem o que ela tá olhando. O que que ela tá esperando que eu faça? Também não, porque tá abaixo. Ah, aqui. A mão dela aqui. Que doideira. Deixa eu ver. Um? Não é dois e três? Tá um de três ali, bocó. Agora eu sou um delta alto, tá vendo que doideira? Ela tá falando com o nóis? Ela tá olhando pra nóis aquela hora? Não é bug não? Bora. Cara, eu gostei desses puzzlezinhos assim. Esse aí é mais espiro, mano. Só posso andar com a luz espagada? Ah, é um... Ah, é um... O Squid Game. Se eu errar, ele vai me matar. Ah, esse aqui eu entendi. É um Squid Game, pô. Tá, deixa eu ir. Olha ele aqui, ó. Mano, dos que já passou, esse aqui é o mais simples. Só que vai dar algum B.O., fica vendo. Ele tá aqui, ó. Tá mesurando mesmo. Eu pensei que era um negócio no quadro, agora que eu tô vendo que ele tá se mexendo. Olha ele me seguindo com os olhos. Tá, deixa eu passar logo. É, por isso que eu falei pra você ver vídeo no YouTube, ó, bocó. Ih, deu ruim. Nossa! Eu já tô aqui do lado, já, ó. Tem que torcer pra dar um bug desse jeito que foi agora. É só descer aqui que já era. Mano, aquela parte do final, não sei onde que vai, não. Eu acho que é pra subir, mas não tem como jogar a mão. Mas não tem passagem pra lá. Nossa, esse agora foi longe. Pega, não, pega, não. Deu ruim, mas deu ruim. Ou é pra cá mesmo? Eu, eu... Certeza? É ali mesmo, ali mesmo, ali mesmo. Cadê ele? E agora? Corre. Tá fechado. Ele vai subir devagarzinho até aqui, ó. Aqui. Deu ruim. Oxi. Virou. Virou. e aí 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 eu vou ter que me jogar para frente Mano, apertar uma vez, apertar outra e jogar para frente Ocorrício, vamos ver Vamos ver Vai, Tonio Agora deu, bora Vai, azul, vai, mão azul Vai, mão azul Agora sim Era uma vez Eita, bichinho Sobrou uma capinha linda Ah, pronto, agora tem o capítulo 3 O que, o Edmond de tesoura? Ah, agora deu ruim mesmo